DJ Nelson, eu vou super poita DJ Nelson, eu vou superar DJ Nelson, eu vou superar DJ Nelson, eu vou super poita DJ Nelson, eu vou superar DJ Nelson, eu vou superar DJ Nelson, eu vou superar Há três, quatro, quatro anos, é valer só muito tempo, é bom muito esforço mesmo. Depois do nosso trabalho, é muito show. Aqui é o Manuel da turma do Arraso, mais uma vez, mostramos o que nós vamos fazer. O mínimo tanto, mas calma.